E o prefeito de Catalão, Adib Elias, usou as redes sociais para fazer um alerta sobre a Covid-19. Na legenda de uma foto com a família, ele pediu para os seguidores não subestimarem a doença e levarem o vírus a sério. Adib Elias recebeu alta no início do mês, depois de ficar internado na UTI com coronavírus por mais de 20 dias. O político está de licença da Prefeitura e o vice, João Seba, assumiu a gestão enquanto ele se recupera. E morreu mais um paciente com Covid-19 que veio transferido de Manaus para Goiás. Essa foi, olha, a quinta morte no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. Ao todo, já morreram 11 pessoas que vieram do estado do Amazonas. O paciente era um homem de 43 anos e estava internado na UTI na Unidade de Saúde. Um grupo de criminosos explodiu nesta madrugada o caixa eletrônico do Banco do Brasil em Santa Helena de Goiás, no sudoeste do estado. O local ainda está interditado e está sendo periciado. O banco ficou parcialmente destruído e não há informações se os bandidos levaram algum dinheiro. Até o momento, ninguém foi preso. Vamos aguardar o trabalho da polícia, que não tem sossego também.